Olá amigos do canal do YouTube, quero agradecer a vocês pelas todas as inscrições que já ultrapassamos mil inscritos no canal, né? Tá bem legal, tá muito bom. Agradecer a todos vocês que estão comprando nossas videoaulas, que estão assistindo, que estão aprendendo com nossas videoaulas, né? Um grande abraço a todos aí. Eu tô hoje aqui com a minha filha, a Jairne Priscila, né? Vocês já devem ter visto aí nas redes sociais, no YouTube, muitos vídeos dela, né? É, ela tá aí junto comigo. Dá uma boa pro pessoal aí. Então pessoal, eu sou cantora Jairne Priscila e eu estou com o meu pai, o Gilmar, né? É um prazer estar aqui no canal do meu pai, né? Sempre acompanhando também. E pessoal, olha, eu canto o sertanejo, né? Canto de tudo um pouco, na verdade, também canto o bailão e a gente vai fazer um pedacinho de uma música. Vamos fazer um pedacinho pra vocês aí. Vamos lá. Se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz. Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz. Se você sentisse o que eu sinto agora, você iria voltar. Para acalmar esta dor, que está no meu peito, a me machucar. Isso aí, pessoal. Um beijo. É isso aí, gente. Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a página do Facebook da Jairne Priscila, para vocês compartilharem a descrição da página, também o Facebook, o perfil do Facebook, também o canal do YouTube. Vocês dão uma pesquisada aqui embaixo, aqui, né? Aqui embaixo. Aqui embaixo do vídeo. Na descrição vai ter tudo isso aí. Vocês entram lá, podem mandar solicitação de amizade, podem curtir a página, né? Compartilhar aqui. Que volta e meia nós estamos ao vivo lá, né? Volta e meia a gente faz a transição ao vivo. Sim, toda terça-feira, às 8 horas. É, a gente está ao vivo, né? Vocês podem interagir com a gente também, ok? E tem um vídeo circulando aí. Se ele a tocar notas tristes do ar, é assim que pede amor. É, aquela gravura recentemente. Sim, o Menino da Gaita, a Rainha, aqui, ó, já está até no fundo, né? Isso. Cantora Jairne Molina, o Gadgete. Olá, curtem o vídeo, precisamos de visualizações, compartilhando, tranquilo, ok? Minha música se chama o Menino da Gaita, não se esqueça. Beleza, gente? Até a próxima semana aí, a gente está gravando mais vídeo aí para vocês, está postando mais aí vídeo aula gratuita para vocês, ok? Um beijo! E uma alegre...